E aí pessoal, aqui é Bruno System, com o quarto episódio da nossa série com o Wes, no Shipwrecked. Vou deixar uma playlist com todos os episódios da série, então vamos continuar a nossa aventura. Também vou deixar o link do segundo canal na descrição, onde eu gravo outros jogos, faço live, porque esse canal é focado em Don't Star. E hoje iremos continuar a nossa exploração para aumentar a nossa base. Já que eu tenho as máquinas, eu quero então fazer o que? A nossa fogueira. Que ela já é liberada, mas esse Limestone não é liberado. Eu preciso... Cadê ele? Essa aqui. Três. Vou pegar um punhadinho, já que eu vou lá pegar mesmo. Vamos deixar aqui, não precisamos. Você, não precisamos, você. Pé de cobra, muito menos. Pedra eu vou levar. E minha fome está aumentando, mas eu tenho os itenzinhos. Então vamos lá, então. Navegar por aí. Deixa eu ver onde tem corais. É complicado. Eu jogo Together, aperto o M para abrir o mapa. Aí eu vim aqui no single player, tem que apertar o... Até esqueci o nome dessa tecla, meu. O teclado está apagado. Fica mudando de tecla no teclado qual mapa tem que abrir. De um jogo para o outro. Isso confunde minha cabeça. Olha lá, bugou. M não. Tá, aqui. Corais é para lá, então eu vou para cá. Eu tenho uma bananinha. Eu vou tentar chegar ao máximo que eu puder com a minha fome. Eu preciso fazer aquilo. O que eu falei, aquela timênia. O que mais que eu posso fazer? Olha, não sei. Eu sei que eu vou fazer ela e vamos explorar. Porque no começo da série, o esquema é explorar. Achei um local bem bacana, hein? Comida? Você queria comida? Olha só a comida. Como é que está meu estoque de palha? Meu estoque de palha está tranquilo. Ah, aranha. Verdade. Nesse vídeo eu preciso matar a aranha. Eu preciso conseguir pelo menos umas... Quatro teias? Eu acho que sim. Eu quero fazer meu farm de peixes. Isso será muito útil. Vamos ver você. Abelha, não vou mexer com ela. Flint, né? Porque, às vezes, faz falta. Enquanto não podemos fazer ferramentas de ouro. Essa ilha tem uma casa bem pequenininha. E está perto de casa. Está colada em casa. Nossa, olha só. Colada em casa. Eu tenho... Essa ilha. Essa. Sem querer, eu acho que eu fiz em um local bem interessante. Interessante que eu digo é perto de coisas boas. Eu não gosto de fazer a minha base em uma ilha grande. Antigamente eu fazia quando eu jogava mais o Spracht. Ultimamente eu só jogo quando eu gravo. Embora a minha série da Wigfruit... Série não, né? O mapa, né? Porque lá já não é sério. Eu já encerrei. Esteja bem adiantado. Eu deixei uma ilha muito boa lá com a cidade do Hamlet. Não precisava ter pego isso, mas... Lá pra cá... Eu acho que encerramos. E eu ainda estou perto de um M para ver o mapa. Complicado, minha vida. Eu preciso de bambu? Eu precisava de pano para fazer alguma coisa? Não, acho que eu não vou focar nisso, não. Vamos ao que interessa. Já olhamos aqui essa ilha. Perto de casa tem palha. Então eu não vou precisar fazer uma forma de palha. É embora. Deixar as palhas juntinhas. Plantá-las pertinho da outra. Economiza tempo. Vamos ver por ele tá. Não. Espera aí. Agora. Agora, hein? Ela deu um olé ali agora. Tá. O jeito certo é esperar ela avançar. E matar. Pronto. Não tem pra que sofrer que nem eu sofro. Essa ilha aqui já foi explorada. Próximo passo... Vamos no tesourinho? Já que temos comida. Temos várias coisas. Vamos ali no tesourinho. Que está tranquilo. Tem um pessoal que pediu... Pediu pra eu gravar mais longos vídeos. Mas eu gosto desse tanto... Desse tamanho vídeo. É mais fácil de editar. É mais fácil de renderizar. A cada 10 minutos de vídeo. O PC demora 2... 2 não. 1 hora pra cada 10 minutos. Então, se tiver meia hora. Já são 3 horas. São 3 horas. Se tiver 40 minutos. Já são 4 horas. Tirando a edição. Então, eu acho que o padrãozinho está bom. E é mais gostoso assistir um vídeo assim de... De 20 minutos. 20... 25 mais ou menos. Não cansa tanto. Embora tem a gente que gosta de... Menos que isso. 10 minutos. Pô. Então, Starve com 10 minutos aí é complicado, né? Tem que ser no mínimo 20. Vocês sabem que as coisas não acontecem magicamente no jogo, né? Vocês tem que sair pegando tudo. Caramba, eu esqueci que era a lua cheia. Será que eu vou lá matar o porco? Mas nem compensa o... Porco tá pra... Porco tá longe. Deixa o porco quieto. Deixa ele transformar em lobisomem sozinho lá. Essa parte está tranquila. Vamos à parte do tesouro. Rodei, rodei. Olha, também tem um... Uma região de corais perto da minha base. Me tá fugindo o nome das coisas. Olha, olho perto de casa. Isso é bom. Embora eu não... Eu nem uso esses olhos perdidos. Eu prefiro matar o Quaquim. E fazer uma fonte de tar perto de casa. Olha só. Mais um pouquinho aqui. Acho que eu vou pegar... Vou pegar essa picareta. Eu vou gastar ela. Assim eu... Fico com bastante corais. E também eu ganho espaço. Porque eu não tenho paciência de pegar um pack assim não. Eu sou um cara que eu não tenho paciência de pegar um pack de uma vez. Tem um pessoal que vai lá, pega dois packs de grama, não sei o que. Não. Eu gosto de... Hino. Sabe? Hino. Minha estratégia de jogo. É a melhor? Não. Acho que é melhor você parar e pegar várias coisas. Porque o futuro... Você não sabe. Mas... Cada um tem o seu jeito de jogar, né? E me perguntaram qual será o primeiro boss que eu matarei. Provavelmente será o seu Nero. Aquele boss furacão. O porquê? É porque eu tenho que adiantar minha base. E não tem como sair matando outros bosses aí. Embora eu possa já invocar o Quaquim. Eu estou em busca ainda daquele tesourinho. Está quase lá. Dois ouros. Acho que até compensa agora fazer uma picareta. Está com medo a primeira. Acho que eu vou fazer só porque eu achei outro ouro. Senão, não faria. E essa série do Wes? Bruno, quanto tempo irá durar? Primeiramente até eu morrer, né? Até eu morrer não, né? Vai que eu nunca morro. Não. Vou morrer, mano. Se eu morrer, daí ela acaba. Vamos torcer para não morrer. E pelo menos, como toda série, eu quero ficar um ano. Olha, achei a aranha. Um ano no jogo, né? Como eu sou um cara mal? Eu vou matar essas aranhas e destruir o Ninho delas. Mas, Bruno, você vai perder um respawn de aranha? Ah, sim. Com certeza eu vou perder. Então, por que você vai fazer isso? Porque eu tenho certeza que vai aparecer outras aranhas por aí. Com outros ninhos. E a minha necessidade de ter é urgente. Você não achar aranha? Não, se eu não achar aranha, vai ser um desafio. O mapa sem aranha. Mas eu tenho certeza que eu vou achar. Ainda mais que eu possa ir lá no reino gigantes. Lá tem bastante. Ai. Eu fui bem na hora que ela deu... Armou o golpe dela. Olha que azar. Não achei nada. Nada de teia. Pronto, cobrinha. Eu já tenho quatro que eu precisava. Então, eu posso fazer já duas farms de peixe. O que irá faltar somente vai ser o... Roll, né? Que é o que eu dropa aqueles passarinhos lá. Cadê o item? Cadê? Cadê você? Cadê você? Ainda bem que o meu inventário não está desarrumado. Essa é uma das vantagens de ser eu. Inventário sempre arrumado. Ferramentas de um lado, ferramentas do outro. E vamos comer uma batata. É, Wes. Quer uma semente? Então come. Come. Eu não quero gastar tanta batata. Então, eu vou deixá-las quietinhas aí. Caraca, essa ilha aqui é bem... Diferentona, né? Vamos ver. Temos praia, temos selva e temos... Esse bioma aqui, eu não sei como dizer. O bioma das batatas. Só faltava ligar lá em cima. Mas não vai ligar não. Você, eu vou usar... Coco, né? Precisamos de coco, então. Coco e corda. Olha. Mais ouro aqui. Ah, olha só. Olha só como eu sou inteligente. Eu sempre esqueço do item mais importante da base. Qual, Bruno? A fogueira? A panela? Nossa, a panela. Fui falar, fazer brincadeira e acabei lembrando que eu não tenho panela. Mas a panela eu... Eu queimo umas árvores lá em casa. É o para-raio. O para-raio é muito importante. Imagine, você faz sua base, cai um raio e queima tudo. Só porque você esqueceu do para-raio. Aí é brincadeira, hein, bicho. Deixa eu aproveitar, então. E dar o alô da vez que o pessoal pediu aí. Queria mandar um grande alô da vez para... O nome do canal dele é Inútil Qualquer. Para Maurício Campos. Ele pediu um oi. Oi, Maurício Campos. Para o F11L3P1. O que significa Felipe. Um grande alô para você. Para o João Manuel, também um grande alô. E Rafael Vieira. Um grande alô, hein, Rafael Vieira. Espero que você esteja melhor. Porque ele tinha machucado o tornozelo. Não preciso mais explorar essa ilha. Tudo que eu tenho que fazer agora é achar coco. Mas o meu inventário está cheio. Olha, como é essa bananinha? E torcer para que não caia coco na minha cabeça. Eu vou olhar aqui para ver se dá para ver. Eu vou olhar aqui para ver se dá para ver. Nossa. Eu vou olhar aqui para ver se eu consigo ver. Não, eu não consigo. Eu quero saber quantos cocos são. Eu nunca sei de nada nesse jogo. Acho que é incrível. Não, Wes, come isso. E cadê pá? Sério, eu tenho só três. Vixe, um pouquinho, hein. Vou pegar mais um. Eu não lembro quantos cocos são. Acho que são... Quatro. Eu não vou ficar nisso agora. Eu só quero ir no tesouro. Voltar para a base. Fazer minha fogueira, meu para-raio. E essa farm. Eu quero levar quatro cocos porque, assim, se for quatro, já tem para fazer um. Se for dois só, eu já tenho quatro. Dá para fazer dois. Acho que eu estou meio atrapalhado hoje. Estava tentando gravar aqui esse vídeo, mas não deu porque... Os vizinhos estavam escutando a live do Chitão Jim e Chororó. Você não gosta, Bruno? Não, não é questão de gostar. É que estava alto e ia sair no vídeo. Não, uma coisa que eu não fiz... Eu não lembro se é liberada essa coisa. Não, não é liberada ter que fazê-la com... Na máquina. É a lanterninha de barco. A lanterninha mais simples que tem. Opa, caiu uma coisa ali. Eita, já achei o pântano. Nossa senhora. Vai para lá. Esquece o pântano. Vamos no tesouro lá. Está dando agonia já. Eu querendo esse tesouro e não podendo. Eu acho que essa ilha tem cobra. Então, depois eu venho nela. Acabou, ó. Acabou certinho. Acabou certinho. E se tiver aranha... Era aranha que eu queria dizer. Eu falei cobra. Se tiver aranha, eu vou matar aranha, mas não vou destruir o ninhos. É só destruir dois ninhos mesmo. Embora eu precise para fazer o meu Miner Hat. Isso, estamos quase lá. Missãozinha. Pelo menos, como eu disse, né? No caminho para encontrar aquela ilha, eu achei um monte de ilhas. Isso é muito importante. É só achar uns tesourinhos e ir nele que dá bom. Esse aqui é um caminho. Que vai dar para outra ilha, eu acho. É. Eu acho que sim, mas será que é corais? Pode ser o Iactopus. Quem sabe. Mas eu não vou explorar isso agora, não. Ó. Eu vou chutar. Eu vou chutar que tem a máquina caça-níquel aqui. Por que você chutou assim, Bruno? Por quê? Porque às vezes tem um pântano. Não é pântano, é. Tem aquele manguezal ali dos water bífalo. Que tem a máquina. Mas eu acho que eu estava errado. Mas o importante é que eu estou na ilha certa. Tranquilo. Você? Você? Nightmare Fury? Eu não lembro se eu vou precisar dele tão cedo. Essa anidade está perfeita. Perfeita 150. Mas está bom. Eu acho que... Está bom. Ah, caça-níquel. Caramba. O que eu falei? O que eu falei? Achei o caça-níquel. Essa coisa linda. Que já vamos fazer aqui, ó. Gás. Está no caça-níquel. Geralmente, eu deixo um episódio da série. Aranha. Aranha. Vai. Não. Cobra não. Cobra. Vaza. Eu deixo um episódio da série para gastar moedinhas. Porque vem animais. Vem mobs, né? Vem essas coisas. E tem que estar preparado para isso. Tá. Chega. Oh, caramba. Cobrinha. Dá licença aí. Vai. Vem uma coisa boa. Um ourinho. Um ourinho aí, vai. Cenoura. Olha. Interessante. Vem um obsidian. Deixa ali. O importante é que achamos uma coisa muito interessante. E eu estou com bastante fome. Como o caminho para casa é longo, eu vou ter que fazer uma fogueira e assar esse trem. Eu vou assar esse aqui porque o jamento é minha vida e também no caminho. Se eu precisar, eu já encho mais o bucho. Até porque não tem outra coisa para eu comer. Ah, essa coisinha aí é ruim porque ela acaba com a sanidade. Prontinho. Deixa eu ver. Agora, achamos o caça-níquel. É porque é tipo uma intuição mesmo que eu tive. Que eu já joguei muito isso aqui e eu conheço algumas coisas do jogo quando ele quer mostrar para você. Ó, a baleia. Mas não vou atrás de baleia que eu tenho bastante compromisso. O que eu preciso agora é do Row. Precisamos daquele pássaro preto que eu não sei qual o espécime ou o nome que ele é. O nome que ele é. Qual o nome dele. Eu vou aproveitar e passar no pântano. Porque eu vou adiar um pouco mais a ida para a base. Quero ver se eu acho o pelicano ali. Às vezes eu acho o pelicano no pântano. Não é uma regra. Mas às vezes eu acho dele. Porque ele fica aleatoriamente por um mapa, né? Tem um bichinho ali doidinho para pular em mim. Um bichinho bem ruinzinho, para a verdade. Ele drop um item nada a ver. Ela usou a bataninha, só que ela é bem fraca. Não, não é tão fraca assim, mas não vale a pena matar ele só por causa disso. Não é que nem lá no... 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 Together ou no... Reino dos Gigantes que você mata tentáculo, tem a chance de ver um tentáculo spike. Que é muito bom. Tá, para cá então não tem nada. Eu acho que eu preciso de bom para fazer um negócio. Eu vou pegar um pouco. Porque eu não tenho certeza. Não lembro das coisas, como eu já disse. Então eu vou pegar aqui pelo menos uns... Uns seis. Temos um pouquinho de madeira. Eu nem sei o que eu vou fazer com isso por enquanto. E vamos arpar daqui. Agora sim eu posso achar o peixe de espada, né? Eu tenho ouro e também eu tenho... Ai caramba, estou sem luz. Tem a máquina lá que eu vou precisar. Ai. O cara pulou no meu barco. Chegamos em casa. Eu vou queimar minhas... Árvorezinhas. Cogumelo vai queimar tudo. Não. Ligo. Eu vou tirar eles depois mesmo. Enquanto está queimando ali... Eu vou construir as minhas coisas. Esse é o ângulo. Primeiramente vamos construir nossa fogueira. Precisamos de... Limestone. Se não me engano são duas. Precisamos de areia. Agora que eu lembrei. Precisamos de duas areias. Tá. Isso aqui é tranquilo. Eu já posso fazer. Depois que eu pegar a areia. A farm que eu quero muito. Essa aqui. Precisa de uma teia. Nossa, é quatro coco mesmo. São quatro cocos. Então é o seguinte. Podemos fazer a nossa primeira. Eu vou atrás de... Três cocos. E... E para fazer a panela mesmo? A panela é bem simples. Tenho pedra suficiente. Tenho. Tenho pedra suficiente. E seis carvões que eu consegui ali. Ok. Qual que é a ilha mais próxima? Para lá. Deixa eu só ver se eu consegui. Vamos ver se esse aqui vai me dar duas carvões. Nossa. Ninguém me deu dois carvões? Mas eu tenho certinho. Pessoal, calma que eu estou de olho na minha fome, tá? Eu sei que vocês estão olhando. Falando. Bruno, Bruno. Você vai morrer, Bruno. Calma, Bruno. Estou de olho nela. Estou de olho nela. É que eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu estou enrolando para me alimentar. Vamos lá. Atrás do coco na ilha. Aproveito e lá eu asso essas coisinhas. Nossa. O melhor local é ali? Mais perto? Acho que eu vou para cá. Chegamos. Eu preciso de areia. Nossa, olha o meu inventário. Por enquanto, duas dá. Depois eu venho pegar mais. Eita, nós. Vou deixar você. Eu não abro essas latinhas. Eu deixo elas realmente para uma emergência. Eu nunca uso elas. Calma, Wes. Tranquilo, Wes. Não vai morrer, não. Prontinho. Então, eu vou... Só para adiantar um pouco. Eu vou cortar as que eu preciso. E vamos vazar daqui. Perfeito. Consegui fazer duas. Duas tenhas. Está tranquilo. Nossa, eu vou precisar de mais comida ainda. Depois eu resolvo essa coisa de comida. Voltar para casa. E no caminho, torcer para o pássaro dropar o item que eu quero. Só assim eu vou ter comida, tranquilo. Com dois farms desse, já adianta muito minha vida. Se bem que tem carne de monstro ali também, né? Que eu posso fazer almôndegas. Verdade, né? Vou fazer minha almôndega. Eu só preciso de um complemento, que lá tem bastante cogumelo. Então, não será tão complicado. Só preciso ir para casa direito, né? Aí, obrigado, meu amigo. Você é demais. Adeus, pano. Temos piluminescence perto de casa. Depois eu vou usá-los. Minha farm de peixe será bem aqui, ó. Um ótimo local. Colocar mais ou menos... É, o máximo que der. Temos um e faltou a corda. Que susto. Foi aqui que faltou, será? Caramba. Falta de espaço é complicado. Só colocar esse... Esse roll. Stock. Pronto. Já está produzindo peixe. Vai demorar um pouquinho, mas... Logo, logo... Aparecem os peixes. Tirar vocês. Eu vou pegar uma dessa. E já usa, né, meu amigo? Fazer nossa fogueira. Essa fogueira eu faço ela em vez da outra, porque ela não apaga com o vento. Vou aproveitar essa tocha. Vou queimar. Deve ter queimado outra coisa ali. Adeus, cogumelos. Bom, essa ilha já... Quando eu vim pra cá, já era o intuito de acabar com tudo, né? Não era deixar pedra sobre pedra. Parece que eu estou morrendo. Prontinho. Eu não sabia que o Wes... Ele sentia fome tão rápido. Bom, temos pra panela. Com essa... Com essa tocha, eu vou fazer... Uma coisinha pro barco. Já que eu não tenho outras coisas no momento. E agora eu vou fazer nossa panela. Eu preciso de... Se não me engano, três dessas. Pronto. Temos nossa panela. Vou colocar ela com a skin que eu gosto. Sai daí, borboleta. E no próximo episódio, nós matamos os crocodólogos que estão vindo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa um grande like. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no segundo canal. Pra dar uma força. E ajudar o canal a atingir mil inscritos. Eu só estou esperando a comida ficar pronta logo pra eu comer. Pro Wes dar uma paz pra mim. Tranquilo. Agora dá pra comer tranquilamente. Então, falou.